Sumiu! A ruta se viu, não é? Olha lá! Doan nos viu, filhote, não é? É! Há pouco tempo que ele criou! Não vi nada, muito bonito, não é? Olha, eu acho que é um monte de água. É que eu acho. Ah! Eu acho que é um castelo de mim. Então eu vou lê a água de mim. Eu gostei. Os filhotes não saem perto dos velhos, né?